Boa tarde, gostaria de cumprimentar o senador Assir, presidindo esse evento, e nosso anfitrião, prefeito Célio, com o qual cumprimento a todos os presentes, todos os prefeitos, deputados estaduais e federais. Eu até gostaria de ironizar um pouquinho, que estavam falando em uma pequena parcela de 3 mil hectares do estado de Mato Grosso, que Rondônia está requisitando. Quem sabe, até não podia pegar um pouquinho mais, quem sabe, assim, o estado, a nossa região noroeste de Mato Grosso pudesse ter um pouco mais de atenção, uma vez que há muito tempo ela é bastante isolada, não só em estradas, em falta de estradas, em ações de, não desse governo de estado, mas em si, de todos. É uma região realmente que tem muito para crescer e que não cresce pelo abandono que vive. Então, temos muito a crescer nisso. Nossa região noroeste, aí, incluindo seis, sete municípios, incluindo Rondolândia, tem um potencial muito grande. O crescimento da agricultura, do turismo, da mineração, no setor madeireiro, na pecuária, mas é uma região que não consegue se desenvolver hoje, senador, porque o seu isolamento e a competitividade do mercado hoje nos obriga, nos detém um custo alto de produção e, por alto custo de fretes, nós ficamos sem condições de competir no mercado competitivo como está hoje. Então, essa interligação de Rondônia ao Mato Grosso, a região noroeste, para nós, da região noroeste, é muito importante. Hoje, são cerca de 150 mil habitantes na região, até Juína, até o Vale do Juruena, mas tem um potencial de crescimento grande agora com a pavimentação da BR-174, no qual também agradeço grandemente o apoio da bancada federal do Mato Grosso e de Rondônia, especialmente o senador Valdir Raup, que foi um batalhador nessa conquista. E dizer também que nós, com essa conquista, com três, quatro anos chegando nessa rodovia, vai melhorar para nós, mas ainda não é suficiente, porque a nossa região ainda continua sendo o fim de linha, mas não é fim de linha de 30 quilômetros, 20 quilômetros, como reclamou o prefeito sério na visiteia de Poanã. Nós estamos a 500 quilômetros de um local mais movimentado do fluxo de caminhões, ou até mais, a mil quilômetros de Cuiabá. Então, eu acredito que essa interligação, ela é importante, mas eu sou um pouco mais ousado. Eu acho que nós temos que pensar um pouco maior do que isso, senador. Nós temos, vivemos hoje num país em que o crescimento e a falta de investimento em infraestrutura por parte do governo federal, causou um caos, uma estagnação nas rodovias e nos portos e aeroportos. Então, hoje, toda a produção do Mato Grosso praticamente vai para os portos do sul. A Aripuanã e região têm um potencial madeireiro muito forte. É onde também nós defendemos que o Congresso e a Câmara dos Deputados nos ajudem numa batalha muito importante, que eu acho que acaba com as brigas das questões indígenas. Nós não temos que aumentar mais áreas indígenas. Nós temos que dar condições dos indígenas terem condições de sobreviver com dignidade, de também crescer. Então, o manejo florestal em área indígena, além de não depredar o meio ambiente, ele vai consolidar uma economia muito forte para os indígenas, possibilitar investimento na cultura dos mesmos e possibilitar o crescimento da população ao seu redor, através da movimentação econômica e arrecadação de impostos. Então, nós temos um potencial mineral muito grande, temos perspectivas de ferrovia chegando na nossa região, mas o que eu queria colocar aqui, que é importante essa ligação, principalmente interligando Rondolândia. Rondolândia é uma cidade, você tem uma ideia, em 1992, quando iniciei minha vida pública, para vir fazer um comício em Rondolândia, que na época pertencia ao município de Aripuanã, eu tive que fazer mais de mil quilômetros, porque ficou totalmente isolado. Hoje é município e Rondolândia está isolada no estado do Mato Grosso. Ela faz parte da nossa região, mas tem um consórcio de saúde e consórcio de desenvolvimento e ela está inviabilizada de participar. Então, essa defesa, junto ao governo do estado do Mato Grosso, dessa interligação, ela se torna mais forte quando se fala de Rondolândia. É possível encurtar ainda uns 40 quilômetros nessa estrada, com apenas abertura de pouco mais de 20 quilômetros, pelos estudos que nós fizemos. E daria em torno de 350 quilômetros de Aripuanã, Rondolândia, se fizer alguns cortes nas estradas, que vai diminuir essa distância. E estaria ligando, então, Espigão do Oeste também, através das rodovias estaduais, de Paraná e Cacoal, que é uma região produtora muito grande, muito forte, acho que são cerca de 500 mil habitantes nessa região. Mas o desafio é dar continuidade dessa rodovia, dessa federalização, não só até Aripuanã. Mas Aripuanã parte da MT-208. Essa MT-208, ela chega até o Rio Juruena, a Nova Bandeirante, a Nova Monte Verde, Paranaíta e a Alta Floresta. E de Alta Floresta, ela chega até a BR-163, que é um corredor hoje de exportação que está se consolidando. Então, nós do setor madeireiro, eu sou madeireiro também, nós não exportamos para o Porto Velho, pela demora, pela dificuldade, não ser um porto adequado para exportar nossos produtos. E daqui, de Rondolândia, de Paraná até Aripuanã, são cerca de 450 quilômetros. De Aripuanã a Alta Floresta, são cerca de 500 quilômetros. E de Alta Floresta a Santarém, são 1.200 quilômetros. Então, ficaria muito mais perto que os portos do sul e tiraria um pouco do tráfego pesado do sul do país, que hoje está perigoso, impossível, não se consegue andar. Então, é um meio de nós ligarmos Rondônia também a um novo corredor econômico. Criarmos no Norte e no Mato Grosso, interligando Rondônia, um novo corredor econômico. Então, eu acho que é uma ideia que é viável. Temos que começar a pensar, amadurecer, estender essa ideia para essa interligação até a 163. Aí teríamos a 364 interligada com a 163, através de outros dois trechos de Rodovia Federal. Então, exatamente, seria uma rodovia oeste e leste, e aí interligaria todos os municípios próximos dessa rodovia. Então, acho que é muito importante isso e podemos estar batalhando sim. Temos também um estudo das hidrovias do Mato Grosso, que seria a Juruena-Tapajós. Ou seja, nós estaríamos aí a mais 150 quilômetros de Ariponá e está o Rio Juruena. Então, o Rio Juruena vai sair lá no Tapajós e, consequentemente, Santarém, lá no Rio Amazonas. Então, é um outro corredor que o futuro se pensa investir. E muitos investimentos em hidrelétricas também na região. Então, acho possível nós batalharmos, além disso, batalharmos que faça realmente um novo corredor de interligação do Brasil, que é perfeitamente possível e viável para a nossa região. Eu queria aproveitar, senador, deputados, falar um pouquinho também desse atual movimento econômico, movimento que o país está enfrentando. Acho que a grande reclamação da população, e com razão, é a da demora do poder público nas suas ações. Acho que esse é o grande problema do país hoje, a falta de eficiência. Então, nós precisamos, com urgência, que realmente se façam as reformas tributárias, reformas políticas. Não dá para admitir a prefeitura, onde tudo acontece, não ter dinheiro para atender o povo de imediato. Eu tenho um problema de água para resolver no meu município, eu demoro aí cerca de dois anos para conseguir resolvê-lo. Porque eu tenho que fazer projeto, eu tenho que encaminhar para Brasília, esse projeto tem que ser aprovado, tem que ir para o orçamento da União, depois tem que ir para aprovar projeto de novo, tem que licitar, e assim vai indo. E a população não tem como esperar isso. Então, é importante demais que o Brasil comece a repassar mais dinheiro para o município. O dinheiro que está no município, ele é investido mais rapidamente. A gente consegue economizar mais, consegue fazer melhor. A fiscalização que o povo tanto reclama que é a corrupção, ela está mais próxima. Ela pode ser fiscalizada pelo povo de mais próximo. Então, os pequenos municípios do interior do Brasil sofrem com isso e merecem ser olhados com mais carinho. E também, uma reivindicação que hoje, conversando com os demais prefeitos que enfrentam o mesmo problema, a demora devido à licitação e os valores que nós temos na lei 866, a lei de licitações, que até desde 1993 não são corrigidos. Então, se quebra um caminhão, você tem que parar o caminhão por 30 dias até você saber que peça que é licitar e comprar. E o povo esperando o serviço e nós não conseguimos atender. O vereador reclama. E o que ele vai falar para a população? O povo não entende que a burocracia trava o país. É inadmissível hoje que o país pague impostos sobre a folha de pagamento. Tem que ser desonerado. Então, são soluções simples que o governo federal pode fazer. Tem que ser feito. E, realmente, fazer as ações mais efetivas, mais rápidas, para atender melhor a população. Agradeço a oportunidade. Estou à disposição para participar desse movimento. Tentar ajudar com a bancada do Mato Grosso, que vocês viram pela participação, o como ela abandona a nossa região. Infelizmente, nós estamos abandonados e é necessário, sim, uma cobrança forte dos prefeitos da nossa região para que o governo do Estado e nossos parlamentares nos apoiem mais e vejam a nossa região como uma região de futuro promissor. Muito obrigado.